Você, de novo, não! Mano... É a representação... Opa! E, rapaziada, tranquilos? Trazamos pra vocês hoje o Modsoft, galera. É um mod bem grande que dizem... Tá em português pelo próprio criador do mod, porque tem um BR. Criativos incluem abuso doméstico implícito, sinais físicos de abuso doméstico, estresse pós-traumáticos, menções de pico-school. Se você é uma vítima de violência doméstica, lembre-se que não está sozinho. Aproveite a história. Eita, mano... Eita, mano, você vai dar treta! Vamos ver até onde minha sanidade vai com isso. Bora lá, galera. Mas antes, não esquece, hein. Se você não for inscrito e curte FN, jogo de terror e deção zoeira, se inscreve, mandando no seu lugar. É que todas as semanas estão bloqueadas, então tem que fazer na ordem. Bora lá, partiu. Isso é como se fosse treinamento, né? A Cidade das Estrelas. Um lugar onde celebridades e ricos vivem luxuosamente. E aquele não tão afortunados lutam para sobreviver cada dia. Dois garotos que estão em fuga há duas semanas correm para um bico, enquanto só se põem na linha do horizonte. Um notório artista de grafite que largou o ensino médio chamado Pico. Um garoto de cabelo azul e baixa estatura com aspiração para se tornar um pintor. Os dois acessam a correria ofegante. Essa foi por um triz de novo. Você acha que ele nos viu? Acho que não. É a terceira vez a semana em que quase somos pegos. É, eu sei. Com eles espalhando sua cara para a cidade inteira, é inevitável que eventualmente alguém nos encontre. A Cidade das Estrelas. Nós dois sabemos como eles resolvem as coisas. Precisamos nos preparar. Eu te disse que fugir não era uma boa ideia. Eu não consigo. E se eu... BF... Quando ele... Amor... Eita mano, você se preocupa demais. Eu sempre estarei aqui para te apoiar. Que tal a gente ensaiar? Repita depois de mim. 3, 2, 1, 4. Olha a cara do BF, mano. Tá cantando com pincel. Esse rumo de pico. Curti, hein? O design tá bem bonito. Só saindo do pico, tá diferente demais para mim. Eu errei ali. Eu errei ali. Bora. Tô pico, viu? Tô pico, viu? Música Um Send Bo Jaguar! Para cá do BF, tristão mano. бог inté резope! Nossa, isso tá difícil pra mim na música, hein? Foi, 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 foi.. 3 missizinhos Como foi? Você foi incrível Eu sabia que ia conseguir Sério? Mas a gente teve a ir antes que Pegadas podem ser ouvidas na entrada do beco Interrompendo sua conversa emocional Aí está você Fiquei Obrigado, hein 3 musiquinhas aqui Fresh, Daddy Battle e No Cigar Aparentemente são duas iguais E uma diferente, é isso? Tipo o mod do Bill Bates Homem sujo das sombras Ele atende pelo nome de Father Ferrest Rap aposentado pelo nome É tão conhecido pela juventude Quanto pelas gerações anteriores Sua voz o trouxe Intensa fama Mas hoje ele prefere apenas viver sua vida como sua bela esposa E até algumas semanas atrás O seu talentoso filho Campeão Estava me procurando por você Ah, o pai dele Hum, vejo que está correndo por aí com esse vira-lata de novo Vão te ver também E me desculpa, pai Eu posso explicar Então... Acho que é crescido agora? Se você é tão adulto Então não terá problema nenhum em me vencer uma batalha de rap Vamos, campeão Me mostra o que você tem Cigarro na mão Essa é a mesma Não sei se eu posso ou se eu não corto A, P, A O desenho do pai O pai da Da girlfriend O caso então, galera A história O boyfriend Se apaixonou pelo pico, né Eles fugiram? Mas por que eles fugiram? A gente vai entender ainda Eu sei que esse sprite do... Do Tere, tá? Isso, muito maneiro Vamos? Foi Você canta tão bem quanto seu velho É uma pena que você esteja jogando todo o seu talento fora Ei, não escuta ele, morro 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 Sua mãe e eu construímos a vida perfeita para que você pudesse se tornar uma estrela Você quer ser o quê? Pintor? Não é ridículo? Só me escuta pelo menos uma vez Vale mais alto Eu não te ouço É minha vida É mesmo? 3, 2, 1 Tensa, hein Tensa, hein Peraí, é belo como uma segunda? Tá vindo coisa boa aí, hein Quero ver como é que vai ser a semana do Pico Se ele vai cantar com PF de novo Será uma briga de casal Mano, já falaram tanto sobre o Pico 6 do Boyfriend Que até trata-se como uma coisa normal Acho que foi o Fondão que criou, hein PAPI PAPA 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 Aaaaaaah! Ta-pah! Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra! Se eu cantasse tudo... A-i-i-i-tah-i-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah! Ai! 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 Foi! Foi! Hã... Sabe? Tem sido um verdadeiro saco Ter ficado procurando essas últimas semanas. Gruço! Vamos fazer um trato? Se você me vencer nessa próxima música Podemos fingir que nada disso aconteceu Sério? Sério Não confia nele, B Eu... Ok Do jeito é na hora de finalmente te botar na linha E tamo na cara dele A gente tá fácil, hein? Vamos 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 Mais fácil, better and better, hein? Bora, fumante Olha o bico, hahaha Vai ficar difícil, hein? Fácil, tá fácil, tá fácil Sei que eu errei, que jogo falou que eu errei ali Ladrão Se o meu gato mordeu aqui Deixei passar Foi Você conseguiu Eu... É... Acho que consegui Então, ah... Podemos ir, né? Hum... Fala sério, campeão Nós não queremos um idiota Você não achou mesmo que eu sairia de mãos vazias, achou? Que isso? Você vai ficar pesado, hein? Não, não fica Fica longe Ele vai bater no filho Tira as mãos dele Pico Vamos Eu sei onde podemos nos esconder Caralho Esse pessoal vai ficar bizarro, hein? Três musiquinhas de novo Chapter 2 Spook Kids, aparentemente Tem uma musiquinha nova também Bora A lua acendeu sobre a paisagem urbana Após só ter ido descansar pela noite Mano, esse Spook House tá bonita, hein? As nuvens juntaram-se para fazer a companhia Criando um tumulto tempestuoso Que a mantém acordada Essa sombra é da girlfriend, né? Nossos protagonistas se abrigam em um lugar Que há muito tempo deixou de receber visitas Ou pelo menos é o que eles pensavam Era praticamente impossível enxergar três pés À frente deles A não ser que houvessem um raio para iluminar o caminho Deixando-nos inquietos Bem escuro, né? Não tenho certeza sobre esse lugar, Pico Bom Você tem algum lugar melhor para se esconder? Não Mas uma mansão abandonada É assustador e perturbador É... é... É de medo Sim, exatamente Vocês tiraram as palavras na minha boca Pico? Isso não fui eu Hã? Então quem? Caralho, viada A cara deles Oi, moços Bip Relaxa-se, são só crianças Hum... bonitinhos Que diabos vocês estão fazendo aqui? Estão fazendo-os Eu sou Skid, esse é o Pump Estamos fazendo coisas De medo Pro mês do medo Spook Month Mês do medo É novembro, não tá meio tarde? Shhh... deixa eles Ei, espera Você me parece familiar É... sim, sim Seu pai é super famoso A gente também viu sua cara nos posteiros para toda a cidade Hum... Minha mãe tem fitas do Sr. Face cantando A gente assiste eles o tempo todo Ei, ei, você sabe cantar também? Ah, bem... sim Então vamos fazer uma batalha de rap? Provavelmente não é uma boa ideia Por favor... Ah, tá bom, carinhas Você só pode estar de brincadeira 3, 2, 1, 4 Bonitinhos, mano No hard, tá no hard E... O fato curioso é que eu morri para essa música No normal quando eu tô aprendendo a jogar Uh, 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 uh Uh, uh, uh Papaparará Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Tô bonitinho com essa roupa, mano Me assustando Uh, 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 uh Uh, 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 uh Breakdown Breakdown Um bom gocinho que ele falou Get up Hey, pito Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Foi Tranquilo por enquanto Uau, vocês dois são muito resistentes Muito mais resistentes do que eu pensei Isso foi divertido Vamos de novo? Ah, vocês querem continuar? Claro A gente pode até te mostrar o passinho do medo dessa vez O que? Passinho do medo? É É quando você meio que se abaixa Aí você dança A gente te mostra Eu na verdade não sou muito de dançar Mas só mais uma vez Só não vai machucar ninguém Não tem sentido disso, amor? Você parece que precisasse sentar Vai ficar tudo bem, pico Eles são só crianças procurando diversão Não quero desapontá-los Eba 3, 2, 1 Então bora, então bora, filho Spookmanfist, Spookdance Vamos Mais uma, mais uma Show Zero miss Porra Jogo demais O tempo de uma piscada Todos apareceram Eita, mano Berth está sozinho Com apenas o som Das gotas de chuva caindo Sobre o teto Regente acima dele Exceto por uma outra Coisa Uma alta e magra besta Se mantinha de pé No lugar onde antes Estavam as crianças Ele parecia tão Familiar Provavelmente porque Suas visitas eram mais comuns Mas Era muito mais que isso Quê? Não Você de novo, não Mano É a representação do pai dele Só que um monstro Por que você está aqui? Cara, já até sei por onde Esse mod vai, cara Por que agora? O que você quer? Eu nem sei por que Ainda pergunto Só me deixe em paz Por favor Eu estou cansado disso Eita, mano 3, 2, 1, go Que bizarro Que bizarro Vamos Mano A pele de cima Pela boca Presta atenção Bora 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 Busca boi Nossa Mano Que monstro Bizarro Vamos Vamos Provavelmente na semana 5 vai ter a resposta desse monstro aí Mas Já estou pensando em uma coisa bizarra aqui, mano Vamos ver o quanto a minha sanidade vai aguentar esse mod Você está ficando muito louco Hum P.F. consegue me escutar? Sim O que aconteceu? Você não reagiu a nada Era ele de novo Você está bem? Sim Acabou Pelo menos por agora Espera Cadê as crianças? Eu sei lá, mano Eles disseram alguma coisa sobre pegar uma lata de doces Mas não precisa se preocupar Eles pegaram Carona Com alguém numa van branca Eu sabe que eu não sou bom com crianças Eles o quê? Eu falei alguma coisa errada? Vamos Só sair daqui logo Esse lugar me dá arrepios Pip Pensando melhor Talvez Devessemos ficar aqui até de manhã Para fim de crescimento Uma das crianças foi machucada na produção desse capítulo Esse foi o episódio de Pokémon Estão de boa Hum Agora Girlfriend, hein Três musiquinhas novíssimas Bora lá, galera Bora lá Ficando bem intrigado com esse mod Depois Do que pareceu uma noite sem fim Ha ha A Cap A Yane Tab Ambos Pico e BF estavam O oposto de bem descansados Dois não queriam abusar do seu tempo Para estar de entretanto E saíram da casa do horrores Que era na verdade Bem menos aterrorizante durante o dia A pé Eles passaram a melhor parte da manhã Indo em direção a uma estação de trem Do outro lado da cidade A última coisa que eles queriam Era ficar por tempo O bastante Para se meterem em mais problema ainda Onde está aquele maldito trem? Relaxa Ele vai chegar logo Tenho certeza É melhor que ele chegue rápido Já nos atrasaram duas vezes É, eu sei BF Hum Eu não te vejo há semanas Ei Girlfriend O que você está fazendo aqui? Ah, você sabe Só passando e tal Espaceando Ei Sabe o que seria divertido? Um dueto Como nos velhos tempos Aham Foi mal Tenho que pegar o trem A gente já vai terminando Antes mesmo dele chegar Prometo que vai ser rápido Você sabe como me sinto Sob promessas Ok Filha da Hum Ela vai jogar coisa na cara dele Aí semana 3 com A ex Né? Bonitinha ela, mano Eu vi Eu vi Muitos Drag passando nesse trem Nossa Falei Travado Mas passou uma galerinha no trem Ah, não dá Não consigo enxergar Muito rápido O cachorro não para de latir Bora? Suave essa música Errei, mano Que vacilo Muito claro Essas setas Esse background Foi a primeira Tranquilo Vamos ver Vamos ver ela se revoltando Com certeza Uau, você lidou com a primeira música Como vencedor Você sempre cantou melhor Hum Sabe Seus pais e eu estamos muito preocupados com você Quando você volta Eu Você vai voltar, certo? Eu não vou Meu friend Desculpa Achei que era essa conversa boba Talvez vocês façam mudar de ideia Hum 3, 2, 1 Olha o queimão, mano Olha o queimão, mano Vamos Vamos De novo Eu não vi Acerto Acerto chegando Mas que eu errei Vamos O tabele puto Vai explodir Vai explodir Isso a qualquer hora Bora Bora A voz dessa Girlfriend Me lembra Alguém Acho que Acho que tá Sky Não sei, não sei Sequência boa, hein? Zero misses? De novo, pai? Eu jogo demais Que isso Certo Eu realmente deveria ir agora Hum Boyfriend Diz uma coisa Por que você está tão interessado nesse criminoso? Eita, mano Criminoso? Dá pra gente, por favor, não fazer isso agora? Era pra sermos nós dois desde o início Você prometeu Nossos pais prometeram Por que você está fazendo isso com a gente? Comigo Jeff, você não entende Você lembra o que ele fez no ensino médio, não lembra? Hum Ele foi o motivo de nós termos passado Pro ensino particular Guê Você está literalmente escolhendo um assassino em massa Ao invés de mim Você sabe muito bem que não foi isso que aconteceu naquele dia Sem ele Você e eu podíamos ter morto Não Mamãe e papai me contaram Eles nunca mentiriam pra mim Escuta Não, escuta você, seu mentiroso Ela está ficando doida Você vai vir pra casa comigo E nós vamos ver felizes para sempre Juntos 3, 2, 1, 4 Tá maluca, tá maluca Maluca Essa mina Ela é doida Essa mina É maluca Então, o que aconteceu em Picosco? Aí é real, né? Eu queria ver quem estava passando estranho, mas está muito difícil Vamos E de bobeira E de novo Então vem, Girlfriend, vem Tá maluquinha Tadinha Tadinha Eu amo muito esse mod O que é isso? Errei 8 já Semana Acho que eu vi o Tord ali, o Mephi Agora eu consegui ver, hein O Óbito ali também Tô jogando e olhando pra lá, mano Agora, agora Acho que o Bob tá ali Foi, foi, foi Acabou, 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 acabou Mais uma semana, galera Isso tá ficando bizarro Agora, agora, aproveita, aproveita Não vi nada, cara Não Não era pra ter sido assim E desculpe Aquela vida que nós Que eles fizeram pra nós Não existe Não é justo Por quê? Porque ele Eu Não controlo quem eu amo, girlfriend Nem eu Como? Como você pode fazer isso comigo? Ah, cara Gente, não fica assim Nós já somos melhores amigos A gente ainda pode se resolver com um abraço Não é? Uma limousine branca parou bruscamente na frente deles Amor? Sem querer interromper, mas temos um problema Mother, let's go Bora lá, bora lá Em meio a um estressante conversa Nossos dois garotos são arrancados Das ruas mais velozmente do que a luz Assustados, eles olham Assustados, eles olham em todas as direções Porém, tudo que encontram é o vento e seus cabelos Carros passando E um indesejado Mas cachorro latindo Belo rosto Mother Mayerist É... Oi, mãe Mano, ela tá fofa Aí você é um bebezinho Nós estávamos, ou, tão preocupados com você Eu tô bem, eu juro Ô, querido Você sabe que a mamãe se preocupa Você teve sua diversão Mas acho que já está na hora de voltar pra casa Não acha? Mãe, eu Não Mas, querido Eu preciso de um sim 3, 2, 1 Eita, mano Olha os agentes Essa mãe Essa mãe não tá mais 18 Tá ok Com a perna quebrada O Pico tapou no cabelo, mano Com um fuzil na mão Muito bem feito Que isso Assumo que é a minha semana preferida, tá, galera? Toma essas músicas Mano, essa semana da mil Ficapricharam demais Que isso Uma música ruim Mas alguém me explica o sentido dele Cantar com pincel Errei ali Mas foi, foi, foi Continua essa história aí, galera Tá muito louca Hum Queridinho Você vê o quão ridículo isso é Não vê? O que você quer dizer? Ora, mas é óbvio Meu filhotinho perfeito Teve sua mente contaminada por essa Peixe Enchendo sua cabeça com todo tipo de mentira Sua puta desgraçada Pro que eu sempre fiz Foi amar e cuidar dele O que é mais do que você e seu monstro de marido podem fazer Pico Calado Não tem nada de errado com a nossa família Nós amamos tanto Que você não vem comigo Desculpa, mãe Eu não vou com você Hum Tá, que assim seja, então 3, 2, 1, go Melhor música de Fortnite Funk, hein? Bora Bora, molecão Deixa eu ver no dia agora Tá, deixa eu ver no dia agora Essa música merece full combo, hein? Eita, errei! Ah, poxa! Ela cantando, mano. As coisas dessas são muito boas, com a mão no peito. Ela está baixando. Comportada. Uh, música! Carasso, mano. Eu amo essa música. Fala sério. Basta disso. Eu tentei, e tentei, e tentei fazer você enxergar o erro que você está cometendo. Claramente você é estúpido demais para entender. Para. É melhor você parar com essa gracinha e aprender a respeitar sua mãe nesse instante. Se não... Eita, mano. Ok, eu já cansei disso. Boyfriend. Silêncio, verme. Você não está tomando decisões por ele. Ela está certa. O quê? Eu tomo minhas próprias decisões. Eu decidi viver a vida que eu... Que eu quiser. Hum... Você sempre foi uma desculpa patética de filho. Cacete, mano. Pesado. Eita. Difícil, hein? Vamos. Ah, mano, não enxergo, mano. Muito claro. Eu presto atenção nela, me lasco. E aí, Fê, agora. Vamos. Vamos. Essa música é boa, hein? Ó, muito boa. Tô em chamas. Vem. Enxerguei. Mais uma semana, galera. Seu pirralho egoísta. Eu vou fazer você se arrepender de pensar que tinha uma escolha nisso tudo. Beth. Ah. Pula. Meu bem, eu amo você. Mas nós estamos no topo de um carro em movimento. Você está maluco? Você confia em mim? Eu. Você confia em mim? Hum, sim. Então no três. Fecha os olhos e pula. Um. Espera aí. Dois. Não tem, sei lá, um plano B ou A que a gente possa tentar. Três. Eu vou cair. Pularam. Agora vai ser os dois, filho. Apesar de estarem... Arranhar as doloridas, Pico BF encontra um sossego na companhia um do outro. Enquanto se recuperavam, o mês inteiro voa que eles... Que eles passam cuidando de seus machucados. Logo os garotos se sentiam bem e valentes o bastante para encarar as ruas novamente. Sinais da época de feriados enchem a paisagem. Flocos de neve dançam no ar. Sinos dourados tocam e crianças riem. Uma multidão de estranhos sussurra entre si, com ânimo. Quanto esperam do lado de uma placa que diz. Encontro anual de Natal dos Ferris. Os dois garotos aproveitam a época de inverno, com sorrisos distraídos pela companhia um do outro. Mano, maneiro o Pico, hein? Não acredito que você me fez vestir isso. Que você é uma graça. Eu sei. Esse é o problema. Ah, vai, amor. Ih, errei. Passei. Lá estão eles, um. Orra! Uma multidão? Ah, não. Que dia é hoje? Dia 17. Por quê? Nossa, filho. Por isso, vem a tempo para o feriado. A gente estava pensando no pior. Que tal a gente celebrar, campeão? E, finalmente. Vamos trazer para casa. Estava no médio, galera. Dei mole, dei mole, dei mole. Bora lá. A gente já tinha visto já uns... Uns bastantes... Easter Eggs. Olha lá para cima que vocês vão ver, galera. Tem um cap. O Neon, ou Neo, alguma coisa assim. Rove, Sarvente, Agote. Ali é o Minid. A gente percebe que o criador gosta muito do cap, né? Garchello ali, tá vivo. Agora que eu ouvi o Garchello. Lá em cima na direita. Semana do Monster vai ser insano, hein, galera? Vamos. Uh, foi. Seu Merdinha. Nossa, essa mãe também. Maluquíssima. Sabe. Se você obedecesse... Você não precisaria usar esse maldito moletom o tempo todo. Você não teria nada a esconder. Poderia dizer que é um homem de verdade. Agora seja um bom filho. Escute seus pais nesse instante. Não me chame de filho. Vocês tentaram me transformar num escravo de mente vazia. Que nem os pais da guerra fizeram com ela. Calado. Não. Pais deverão proteger e cuidar de suas crianças. Vocês tomaram de mim meus sonhos. Minha felicidade. Minha confiança nos outros. Minha infância. Por muito tempo eu achei que isso aqui era amor de verdade. Mas na verdade... Vocês nunca foram meus pais. E nunca serão. Caceta, mano. Pico, solta o som. Tchau comigo, mozão. 3, 2, 1, go. Eita, música nova. Bora, então bora. Acabou, hein? Vamos. Acabou, hein? Vamos. Vamos. A música é boa, hein? A Semana do Shopping carece de uma música assim, mano. Eu acho de duas músicas muito fáceis. Acho três no caso, né? Do Monster também é bem fácil. Passar uma. Errou nada! É só falar, mano, que a gente está concentrando toda. Vamos? Rui, essa foi difícil, hein? E agora, mano? Vamos ver o monstro. Caramba, aquele bicho ali ficou sinistra. Ou sempre foi, não sei. Olha, mano, você fala alguma coisa pelo menos uma vez, droga. Sabe, eu nunca realmente entendi o que você é. Mas eu sei muito bem quem você é. Bem, quem você deveria ser. Enfim, as coisas são diferentes agora. Você não me assusta mais. Eles não me assustam mais. Eita, mano. Eu cansei de deixar você ou qualquer outra pessoa controlar minha vida. Isso acaba agora. 3, 2, 1, 10. Então bora, filho. Então bora, seu monstro. Contratou tanto teu filho que o teu filho criou um monstro de você. Que coisa feia. Eita. Caralho, mano. Vamos. Vai estar mais difícil, hein? Vamos ver se ele vai piorar as coisas pra mim. Vamos. Eita, mano. Sergião Bernanteiro, matador de onça? Eita. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Como se fosse um grito desesperado. Que isso? Ou um chega, sei lá. Acaba com ele, mano. Acaba com ele. Some. Seu monstro. Ele ficando feliz, mano. Ai, tô ficando emocionado. Calma. Isso. Tchau. Tchau. Faltou agora, mano. Esse ícone. Ainda falta muito pra acabar, querida. Mas acho que entendo o que quer dizer. Pra onde eles... Não quero nem saber. Hum... Enfim. Que tal a gente pegar um chocolate quente e achar um lugar pra descansar? É um bom plano. Achei legal, mano. Achei legal. Última semana. Interrogação. Só tem no hard. Pesadelo alternativo. Bora lá, mano. Depois de um encontro emocional com o casal Faris, Picbeth procura um abrigo para os próximos dias. Felizmente, eles conseguem encontrar tal conforto e relaxar na companhia um do outro. Parece um peso foi retirado de suas costas e pela primeira vez eles sentem um menino de paz. Nessa destinada noite, PF decide descansar seus olhos. Só que dessa vez nos confia em seu sonho. Ele encontra um rostreamente familiar. Hã? Onde é que eu tô? Bape? Que isso? Quem? Você é, nós somos... O que você quer? Escreve o The Bape. Uma batalha de canto. Pode ser, eu acho. 3, 2, 1, go. O que tá acontecendo, meu Deus? É bizarro. Bora. Tá me empurrando. Meu Deus. Meu Deus. Que bizarro. Que bizarro. Meu Deus. Meu Deus. Olha como é que ele empurra, mano. Vamos, vamos. Vamos. É só não errar, mano. É só não errar. Olha isso, mano. Pipap. Ei, você é bom nisso. Muito bom nisso. Hum, é... Isso que você faz na vida? Som de boyfriends. Entendi. É, deixa eu adivinhar. Vocês estão juntos? Hum, Pip. Certo. É... Vocês parecem tão felizes. Que bom pra vocês. Eita, mano. Que plot twist é esse, galera? Mano. Coisa louca. Ele continuou empurrando, filho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bora! Isso é um ramo de belástico, filho! Vamos? Vamos? Vamos lá! 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 Mano, bizarro, mano. Eu quero ver o desfecho disso. O que é a cara desse boyfriend? Me assustou um pouquinho. Skabip. Tá bom, já entendi. Você é cantor. Você fica com a garota. Tudo na sua vida é fácil. Assim. E você é exatamente quem eu deveria ter me tornado. Eu já entendi, eu já entendi. Eu já entendi. Então por que você tá me atormentando desse jeito? Papi, papi, du. Bem, é o que você deve estar dizendo. Porque é verdade. Então por que você não tá dizendo? Por que você não joga na minha cara? Que é a versão perfeita de mim. Bip. Só faz isso logo. 3, 2, 1, go. Bizarro, mano. Que bizarro. Vamos. A girlfriend é toda feliz. Errei uma. Vou passar de primeira, meu filho. Deixa eu ter medo desse gászinho. Vamos. Nossa senhora. Para se eu errar. Ah, desconcentrei. Vamos. Passar minha cara. Quase me lasquei. Bora, 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 bora. Bora. Legenda por Sônia Ruberti Bem mole, hein? Fisca grande, hein? Legenda por Sônia Ruberti 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 Curti bastante o mod Tem uma história bem sensível, inclusive Pesada Pra quem for sensível, não assista, beleza, galera? Tô falando isso no final E vocês, o que vocês acharam? Bota aí nos comentários O vídeo vai ficando por aqui Foi um prazer enorme ter vocês comigo Até a próxima, molecada Valeu e fui! Woo!